Isso aconteceu no meio dos crentes Viralizou neste final de semana uma cena que causou repercussão entre os evangélicos quando um vídeo de pouco menos de um minuto mostrou a atitude de um pastor que interrompeu bruscamente a oportunidade de uma irmã em meio ao testemunho que ela contava Tal atitude dividiu a opinião dos irmãos onde muitos defenderam o pastor dizendo que de certo a irmã estava se alongando e que ele precisou fazer isso para não atrapalhar o culto mas a maioria dos crentes saíram em defesa da irmã dizendo que o pastor deveria ser mais discreto e educado e que atitudes como essa tem matado pessoas que depois não querem mais voltar para a igreja Em uma página do Instagram que compartilhou o vídeo a pastora Sarashiva comentou que se o pastor fez isso com uma ovelha ou convidada imagine então como ele não trata as mulheres da família Porém, ambos os lados concordaram que um vídeo de 50 segundos é pouco para compreender o ocorrido e emitir uma opinião e neste vídeo trazemos maiores detalhes para que você possa compreender o que de fato aconteceu neste culto O fato aconteceu no último sábado 3 de dezembro na Assembleia de Deus na cidade de Atalaia em Alagoas presidida pelo pastor Adalberto de Almeida e a irmã que foi interrompida trata-se da conhecida cantora pentecostal Rayane Vanessa que fora convidada para louvar no congresso de jovens da igreja Era ainda o comecinho do culto quando o fato aconteceu pois a reunião ainda se estenderia por mais de duas horas após esse polêmico episódio mas parecia que o pastor havia resolvido acelerar a programação do culto colocando a cantora Rayane para louvar logo e é curioso que o pastor não apenas a interrompeu ao final mas o pastor parecia tão afobado com o andamento do culto que acabou interrompendo a cantora assim que ela pegou o microfone anunciando que aproveitaria a oportunidade dela para fazer a coleta das ofertas Vale ressaltar que minutos antes na leitura responsiva o pastor já havia se mostrado disposto a usar o sininho para chamar a atenção do povo se fosse necessário Todavia, ao passar a oportunidade à cantora o pastor Adalberto não fez a ela qualquer aviso de um tempo determinado para que ela devolvesse o microfone e quem acompanha o ministério da cantora Rayane Vanessa sabe que é natural que ela tenha um bom período para louvar nos congressos onde é convidada sendo sempre um momento de muita unção e edificação com seus louvores e testemunhos e neste culto, após duas canções que levaram cerca de 10 minutos ela começou a compartilhar um testemunho de milagre que ela viveu em sua vida mas 3 minutos após iniciar o testemunho que viveu o pastor presidente que já estava inquieto no púlpito se levantou meneando a cabeça em sinal de reprovação e com rosto indignado não suportou interrompendo a cantora com um brusco Amém Isso pegou a cantora de surpresa que olhou para o pastor como que não acreditando no que estava acontecendo mas silenciou prontamente voltando ao seu lugar mas não escondendo também a indignação e a tristeza pelo que estava passando fora isso, ela ainda teve que ouvir o pastor dizendo que para se alongar assim tinha que ser um culto que durasse até as 5 da manhã quem estava no culto relatou que a atitude do pastor deixou a igreja desconfortável e sem entender, já que ainda era o comecinho do culto e nem mesmo os visitantes da noite haviam sido apresentados entretanto, meia hora depois desta experiência constrangedora a cantora Hayane voltou a ter mais uma oportunidade antes da pregação mas desta vez avisada pelo pastor de que era apenas um hino e ainda assim, o pastor ficou ali na cola da cantora como que vigiando aquela oportunidade mas apesar do acontecido ela louvou e a glória de Deus desceu de maneira gloriosa e depois, ao final da mensagem ela voltou a cantar cooperando com o pregador e a igreja e os jovens foram renovados embora a participação da cantora Hayane tenha terminado bem a grande verdade é que muitos crentes ali ficaram sem saber qual era o milagre que ela viveu já que foi impedida de testemunhar confira agora na íntegra esse polêmico momento mas deixe nos comentários o que você acha sobre este acontecido concorda com a atitude do pastor ou acha que ele agiu de maneira infeliz neste recente episódio oremos a gente canta porque eu ia morrendo e o céu me deu vida não era pra gente estar aqui mas o céu olhou pra mim pra você achou graça deu um banho com sangue e colocou a gente aqui pra adorar o nome dele era pra mim morrer mas o céu olhou pra mim teve misericórdia da minha vida me levou dentro do cemitério me mostrou a minha cova e disse tá aqui ó tá pronta é pra você morrer mas essa noite o céu mandou eu descer e tá dizendo que tá lhe dando vida está lhe dando vida não é pra você fazer outra coisa é pra você cantar pra ele mesmo já tendo uma menina o médico disse não tem condições de você gerar engravida mais você tem andriometriose sabia nem o que era isso aí o céu fala comigo vá cantando enquanto você estiver cantando eu vou estar cuidando de tudo pra você aí eu fui cantar aí quando eu tava cantando adorando o céu toma o pastor e diz eu estou colocando o diagnóstico que o homem lhe deu por terra estou dando um novo diagnóstico do céu e no diagnóstico do céu ele tá dizendo que você vai gerar mais uma vez o céu vai lhe dar honra recebi aquela palavra guardei no meu coração janeiro de 2020 volta eu nove meses depois um mês o médico que disse que eu não tinha condições de gerar cheguei a entrar naquele consultório ele perguntou assim pra mim vem eu fazer o que aqui hoje o médico era obstreta mastologista e ginecologista três em um exame de mastologia você vai falar não doutor tá tudo em dia exame ginecológico tá tudo em dia você vem fazer então o tratamento pra gente tratar endometriose eu disse também não eu sei que a irmã tem testemunho lindos pra dar maravilhosos mas eu vou fazer um contrato com os irmãos da vida de Jesus começar um culto aqui de sete horas terminar de cinco horas da manhã aí é uma maravilha né prega canta é uma bênção eu tenho prazer de ouvir os irmãos mas tenham paciência não é questão de tempo é é